Ok Vamos nessa Eu vou demonstrar agora pra vocês O aplicativo, o app Que nós usamos Nós, digo, cegos E por que que eu às vezes falo Saudações terráqueos Porque muitas pessoas pensam Que nós cegos somos de outro planeta E pessoas pensam Cego não pode casar Cego não pode fazer filho Cego não pode namorar Cego não pode dar um gratino Opa, calma aí, rapaz Marcos Mion baixou em mim aqui Mas nós somos totalmente Ou quase normais Quase normais pelo seguinte A gente é meio maluco A gente gosta de mexer com algumas coisas Meio que exuberantes E fazemos algumas coisas que No universo de Harry Potter seria mágica E no universo da cegolândia Seria sabedoria Traduzindo A gente manja mais do que muitas pessoas que enxergam Entendeu, mano? Então é nóis Vambora pro tutorial Que eu já falei demais Antes Espera aí Antes de ir pra esse tutorial Faz um favor pra mim Se inscreve no canal Tá? Deixa eu acender essa tela Que eu não mandei ninguém bloquear Dá joinha aí no vídeo Para de ouvir o meu e-mail Bande curioso Se inscreve em alguma coisa Se inscreve no canal Dá joinha no vídeo Compartilha Ajude mais um cego Você não precisa de parar eu no farol Quando você me vê E me dá 50 centavos É só você compartilhar o link do meu canal Dá like nos meus vídeos Que aí nós vamos ver o que o papai YouTube vai fazer por nós depois Vambora pro tutorial Diminui a voz do voiceover 60% 60% Vamos abrir o Dropbox Primeiro Pra nós passarmos livro Para o voice stream Nós abrimos o Dropbox Vamos lá Página 3 Google Dropbox As 1 de 99 Bom, vamos voltar Botão voltar Botão voltar Livros Botão voltar Bom, eu tô numa pasta aqui Eu adicionei o livro 1 Eu vou adicionar o livro 2 No voice stream Vamos lá O restaurante no fim do universo O restaurante no fim do universo Douglas Adam É uma saga Uma saga Que eu lembro que o O coque de Jericoque Passou pra mim Do iOS pra cegos lá Cara, é da hora Vamos lá Vamos no menu Compartilhar Botão voltar Compartilhar Botão Compartilhar Compartilhar Cancelar Botão E depois nós vamos Dar Quatro Colocar quatro dedos Dar um toque com quatro dedos Na parte de baixo da tela do iPhone Botão Ele foi pra um botão no etiquetado Esse botão É o botão Que você tem que clicar Pra aparecer aquelas opções Que Abrir com iDrops Abrir com tal, tal, tal Vamos dar dois toques Criando um link Cancelar Botão O foco do voice stream Já cai em cancelar Você vai dar a direita pra esquerda Mais Abrir em Botão Arrastável Abrir em Dois toques Selecionado Ativar compartilhamento Asdrop Botão Aí ele abre aquela Porrada de opções Que Você viu Que você tem aí Aquela porrada de opções aí Imensas Vamos Varrer até Voice stream Reader Ou só Voice stream Pronto Tá aqui Importar com voice stream Dois toques Selecionar Voice stream Voice stream Adicionar Botão E pronto Adicionei o livro Tá? Vamos varrer Vamos ver onde que ele tá Pronto Pronto Adicionamos Ele fala O formato Quantas horas Tal Tudo certinho Vamos dar dois toques E vamos ouvir a voz Que eu estou usando Para ler o livro No voice stream Início Botão Posição Reproduzir Botão Vamos dar dois toques Em reproduzir E vamos ouvir Pausamos Ele está lendo o sumário do livro Tá? Vamos aqui Algumas configurações legais Do voice over Para que nós podemos Ver as outras vozes Vamos lá Vamos ver se eu tenho Alguma baixada Configurações de leitura Configurações Configurações de áudio Configurações de áudio Vamos lá Configurações de áudio Título Vamos ver o que que aparece Eu já estou no título Fechar Velocidade Diminuição Ó Velocidade da fala Diminuição Diminuição Aumento Idioma Idioma Voz Ricardo Dicionário de pronúncia Vamos explicar Para que serve Esse dicionário de pronúncia Se o leitor Ele leu Uma palavra Que você viu Que ele está lendo errado Ou que ele está pronunciando errado Você vai aqui No dicionário de pronúncia E coloca a palavra Da maneira que ele está lendo Né? E coloca como você quer Que ele fale Tá? Gerenciar vozes Gerenciar vozes Adicionar vozes Adicionar vozes Adicionar vozes Vamos aqui em adicionar vozes Adicionar vozes Adicionar vozes Idioma Pompilar Cília Comprar um dólar americano Pompilar Cília Marcadora capela Comprar um dólar Reproduzir demonstração Pompilar Cristiano Marcador Ivona Comprar quatro dólares Americanos e noventa e nove centavos Botão Cristiano Reproduzir demonstração Português Brasil Título Pompilar Márcia Marcadora capela Comprado Opção não disponível A minha voz da Márcia Já está completa Reproduzir demonstração Botão Vamos reproduzir uma demonstração Para ver se vai Reproduzir Atenção Olá Sou a voz portuguesa Da síntese da falha da capela Eficiente Rápida e de qualidade Muito elevada Por que não me experimentar Com as suas próprias palavras Olha Adicionar vozes Idioma Botão Vamos ver as outras vozes Adicionar vozes Fecha Português Porto Pomp Comprar um dólar americano Pomp Porto Fechar Adicionar vozes Pompilar Vitoria Marcador Pompilar Ricardo Marcador Ivona Reproduzir demonstração Comprado Pompilar Márcia Pompilar Ricardo Comprado O Ricardo você já viu Vitoria Marcador Ivona Comprar quatro dólares Americanos e noventa e nove centavos Vitoria está quatro Quatro contêm Vamos reproduzir demonstração Botão Atenção Olá Eu sou Vitória Uma das vozes de texto Para a fala Da Ivona Criadas Utilizando a tecnologia Bright Voice Você percebe que ela Ela falou texto Ela falou texto Testo Eu vou ler para você Tudo o que quiser É só baixar e me instalar Olha a propaganda aí É bem forte Vitoria Marcador Comprar quatro Reproduzir Selecionado Tudo Botão Pompilar Botão Último Botão Três de três É isso aí galera Tá vamos aqui ver Algumas outras Contrações Vamos fechar Eu posso usar Velocidade de fala 190 palavras por minuto Diminuição Aumento Idioma Posso colocar para ler Em alguns idiomas E aqui No gerenciador de vozes Gerenciar vozes É onde eu troco as vozes Tá A Catarina A Catarina Aprimorado A Felipe Aí são as vozes Que tem Aí eu posso também Restaurar Trazer vozes Que eu já comprei Mas eu Eu estou usando A preferida do Ricardo Mais informações Preferido Ricardo 3 de 3 barras Português Título Fechar Botão Fechar Início Botão Falar aqui da parte de baixo Do programa Ele fala a posição No livro Cerca de 5 horas 38 minutos e 36 segundos Restante Página 2 de 10 e 9 Isso para a página Botão Página 2 de 10 e 9 Isso mesmo Posição Cerca de 14 Procurar Botão Procurar Unidade de navegação Unidade de navegação Reproduzir Botão Unidade de navegação Parágrafo Ajustável Como que eu quero andar No livro Posso andar em parágrafo Frase Frase 60 segundos 60 segundos 30 segundos 30 segundos 15 segundos 15 segundos 30 segundos 60 Frase Frase Parágrafo Página Página Realce Realce Vamos deixar em parágrafo De edictário Reproduzir Botão Reproduzir Selecionar texto Começando Começando Ó que legal Ó que legal Então eu posso selecionar esse texto Esse texto eu estou selecionando Tá Eu estou selecionando Ó Aí eu estou movendo isso Estou fazendo essa seleção de texto No Voice Dream Reader Com um dedo Nesse Reproduz Selecionar texto Aqui Começando Selecionar texto Ó Aí se eu quiser selecionar linhas Três dedos Entendeu? Selecionando Cabeçalhos Marcadores e destaques Texto Tá Vamos continuar fazendo a seleção Vamos dar dois toques Simão Simão Texto Selecionado Simão Varra com um dedo para baixo Para expandir a seleção por palavras Ou varra com três dedos Para expandi-la por frases Então Troque duas vezes para executar a ação Ajustável Vamos Vamos verificar aqui O que que eu fiz Primeiro eu andei Pelo texto E aí eu marquei Aonde eu quero começar a selecionar E eu posso varrer com três dedos Ó Sete palavras One trick Toquei incessantemente Enquanto Três palavras Escrevia este livro Adicionado Ele falou Quanta palavra Que eu seleciono Cinco palavras Onze palavras Cinco palavras Quinze palavras Quatorze palavras Substituído Por Algo Ainda Adicionado Selecionado Texto selecionado Simão Pronto Pronto Ele vai me dar aqui Algumas opções Ó Opção de copiar Pronunciar Cancelar Botão Pronunciar Botão Pronunciar Pronunciar texto Campo de texto Está editando Ponto de inserção Saltar Selecionado Pronunciar como Botão Ignorar maiúsculas Reg Selecionar Palavra inteira Como que eu quero que o dicionário Pronuncie Correspondência Pronunciar Apagar Retorno Pronunciar texto Campo de texto Dictafone Cancelar Botão Vou cancelar Início Botão Lembrando que eu ainda estou com o texto Creio eu selecionado Vamos ver Cerca Procurar Unidade de navega Reproduzir Selecionar Cabeça Selecionar texto Começando por Simão Vara com o dedo para cima ou para baixo Para mover a seleção Simão Texto selecionado Ah, vou selecionar agora Algumas palavras Livro Adicionado Vou dar dois toques Atenção Simão E vou copiar Para que que eu posso copiar esse texto? Vamos fazer uma postagem no Facebook Já que eu mostrei o Wall Street Vamos postar aqui no WhatsApp Vamos botar aqui Que coisa vai que eu estou vendo? Compor mensagem Campo de texto Próximo teclado Editar Colar Parte inferior do documento P Pilha de livros Enviar Botão Enviar Opção não disposta Sua mensagem Simular Tricky Toquei incessantemente Enquanto Escrevia este livro Dezesseis Dezesseis Vinte e dois Enviada Então galera Essa é uma demonstração Ações disponíveis Mais concreta Ah, ô Dário Eu me interessei numa frase De um livro que eu estou lendo E eu queria postar Ou aquele capítulo Ou aquela página no Facebook Essa é a função Então essa é a função Que você tem que usar Tá bom? Galera Fica até aqui É uma pequena demonstração Mais detalhada Do Voice Do Voice Dream Reader Ou Voice Dream Como você preferir Tá? Eu vou abrir o dictaphone aqui Eu quero pedir pra galera Galera Se inscreve no canal Me ajuda Tá? Eu estou fazendo isso de coração Pra toda galera deficiente Aí Tá bom? E esse é um tutorial Mais Avançado Do Voice Dream Tá bom? Não é uma demonstração Mas é um jeito de utilizá-lo Um abraço Tchau, tchau